E com a sua experiência vai dar uma noção pra gente. Agora, aqui no palco, nós vamos analisar o corpo de Britney Spears. Ele adora isso, o Dr. Lee. Aqui está Britney Spears. Recentemente ela foi fotografada assim. Ela está com um espetáculo lá em Las Vegas, fazendo muito sucesso. Você, o que você passou na sua boca aí? Ah, é outro segredinho, né? Aqui, lá direito, são os perfumes, lá de esquerdo. Pra perfumar a boca. Ah, para. Porque essa flora aí, sempre preparada para o beijo. Gente, o presidente do Brasil tem que ter a pegadinha do Brasil. Presidente do Brasil. Não pode ser bunda mole. O presidente do Brasil tem que ter a cara do Brasil e a pegada do Brasil. Como o Kennedy tinha uma pegada, entendeu? Tem jeito. Isso aqui é pré-pegada. Tá bom, guarda. E fala da Britney Spears. Então, a minha vizinha lá em Beverly Hills, né? Agora tem o programa que você falou lá em Las Vegas. Gente, isso é a mulher que não abusou muito a cirurgia plástica. Não abusou, né? Não abusou. E, gente, isso é a mulher de verdade, entendeu? Então, ela é a mãe. Então, vai deixar a barriguinha um pouquinho flácida. Mas eu acho que ela tá muito, muito bem. E o autoestima dela? Qual é a coisa mais sexo da mulher? Autoestima. Você já notou que o homem sempre foge com a mulher mais feia? Quem já notou que o homem sempre foge com a mulher mais feia? Por quê? Ela escolheu ser alegre. Número 1 coisa mais sexo da mulher é a mulher que se escolhe ser alegre. Número 2 é que ela tem o autoestima. Todos nós odiamos um pouquinho a pessoa no espelho. Mas a gente tenta tolerar a menina no espelho. As duas coisas mais importantes da sexualidade. A alegria e cultivar aquela pegadinha. Cultivar a pegadinha brasileira. Então, você vê que perfeita não é. Mas ninguém gosta de perfeição. Ninguém gosta de perfeição. Agora, o que a Britney fez, então, no corpo dela? Claro que o cabelo é na cor do cabelo dela, né? E a testa não fez nem Botox. Você vê o número 11 aqui. Nem Botox ela fez. Não fez as maçãs. E você vê que esse queixo é dela. Só um pouquinho no lábio. Um pouquinho de ácido alhurúnico. A minha impressão como cirurgião. Eu sou o cirurgião dela. E ela pôs seios? Então, você vê que... Eu acho que isso aqui é um implante pequeno. Na minha opinião. Eu acho que ela não fez nada na barriga. Só um pouquinho de... A radiofrequência, que eu também tenho na estética Hollywood. E você vê que eu acho que ela fez endormologia. Toda mulher tem furinho. Então, a maneira que ficou a pele lisa assim. Ou quase lisa. Endormologia, estética Hollywood. Você sabe que eu tenho também. Você nunca me visita lá. Eu posso visitá-lo, claro. Com prazer. E o resto é tudo dela. Então, tá vendo? Ela só... Ela acabou mantendo um pouquinho a beleza dela. Só zero abuso. Bom, tchau. Tchau.